Bomba, 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 como diz o André Carpano. Andressa Uraque não é mais obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo a própria postagem que ela fez no seu site oficial. Como diria o Chapolin Colorado, suspeitei desde o princípio, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre Andressa Uraque. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Eu sou um ex-pastor deste sistema religioso tão podre e tão corrupto que nós podemos ver em todos os lugares deste mundo. Eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. Tenho contado aqui nesse canal tudo o que nós sabemos sobre esse sistema. Sistema este que tem escravizado a muitas pessoas, a muita gente. Sistema este que tem levado milhões e milhões de pessoas ao abismo. E aqui nesse canal eu já falei sobre Andressa Uraque. Quem se lembra, levanta a mãozinha. Não é verdade? Então, desde o princípio nós já temos falado. E isso é motivo de glória? Não, isso não é motivo de glória. Nós sabemos, eu tenho comigo, que a verdade ela vai alcançar a todos. Porém, somente aqueles que desejam estar na verdade vão se afastar da mentira. De alguma forma ou de outra, ela vai ser avisada. A pessoa será avisada. E, como eu já disse, não tenho nada contra Andressa Uraque. Não tenho nada contra ninguém de qualquer que seja a instituição. Porém, a verdade ela tem que ser dita. Como eu já disse, você pode falar o que for de nós. Você pode falar o que for de mim. Me chamar de caído. Não é o que eles chamam dentro da instituição. Você pode me chamar de endemoniado. Você pode me chamar de mais de qualquer coisa. Agora, o que eu sei, o que eu sei que acontece dentro da instituição, igreja universal, do reino de Deus e das outras, isso você não pode tirar de mim. Isso você não pode tirar de Alfredo. Você pode colocar nele o estereotipo que você quiser. Você pode botar nele a marca que você quiser. Mas não vai tirar dele a experiência que ele teve como bispo da instituição, igreja universal. Andando lado a lado com Edir Macedo e os seus subordinados. Você não pode tirar. Pense. Pense. Que se fosse dinheiro que o Alfredo Paulo quisesse, se fosse dinheiro que o Alfredo Paulo quisesse, ele já teria. Se fosse grana que o Alfredo Paulo quisesse, ele teria. Isso você pode ter toda a certeza. Com todas as provas, com tudo que ele tem, tudo que ele sabe sobre Edir Macedo, tudo. Ele teria. O dinheiro que ele pedisse a Edir Macedo, Edir Macedo iria dar pra ele. Mas não. Não é isso que nós queremos. Sabe aquela coisa que a gente só conhece as pessoas quando a gente vive com elas? Vive com elas. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, em conhecer o Alfredo Paulo, a família do Alfredo Paulo. Morei na casa dele por alguns meses. E, com certeza, se você tiver uma oportunidade de conhecê-lo, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que passa o dedo da instituição pra você. A pessoa maravilhosa dele e da Dona Tereza, do filho, você não terá explicação. Você ficará sem palavras, como eu fiquei. E adorei a experiência. Então, você pode tirar tudo. E eu digo uma coisa pra você. Digo uma coisa pra você. Se fosse dinheiro que ele quisesse, ele teria. Tá lá, trabalhando, gemendo. Por quê? Porque é a favor da verdade. Esse vídeo não é pra defender o Alfredo, não. É pra você que julga quem denuncia como pessoas endemoniadas. Pessoas caídas. Não. Esse vídeo aqui é pra você. Que pensa que nós somos tudo aquilo que eles falam dentro da instituição. Mas tudo bem. E eu falo isso aqui pra dar respaldo ao que eu vou falar nesse vídeo aqui sobre André Sorak. Tudo que nós temos falado nas denúncias tem se cumprido. Você vê um pastor saindo da instituição? O pastor, ele vai, sai da instituição, ele logo já diz. Coloca no seu Facebook, nas suas redes sociais. Estou me desligando da Igreja Universal do Reino de Deus. Quero agradecer ao fulano, ao beltrano, ao ciclano. Ela agradece até o cachorro, agradece todo mundo. Quero dizer que não existe nada que desabone a minha. Não é isso que eles falam? Hum? A minha conduta. Agradeço à Igreja Universal. Agradeço à Igreja Mundial. Agradeço ao... Agradeço ao Papa. Todo mundo lhe agradece. Mas quero dizer que não traí minha esposa, não traí meus princípios. Aquela coisa toda, né? Pra dizer que está saindo. Porque na verdade ele não pode falar o porquê está saindo. Né? Ele não pode chegar e dar a cara, igual nós damos a cara aqui, e falar. Eles são corruptos. O pastor, ele é cobrado pela oferta que ele arrecada. O pastor, se ele não arrecadar bem, ele sai fora. Ele perde isso, ele perde aquilo. Então, ele não pode chegar falando isso. Então ele vai ter que sair quietinho. Né? Assim como o Romualdo. Assim como o... O Kid Bengala. Assim como o Antônio Moraes. Assim como o... Esqueci o nome do Lamborghini lá. Mas é o Lamborghini. Você sabe quem é? Todos saem quietinhos e abrem suas instituições. Por quê? Hã? Por quê? Porque sabem que dá muito lucro. E não pode bater de frente com o Edir Macedo. Porque se bater de frente, o bicho vai pegar. Entendeu como é que é o negócio? Então, não adianta. É assim que acontece. E eu vou ler essa notícia aqui, falando sobre Andressa Uraque. Que ele, que ela também, segundo o que está botado aqui, tá? Está colocado aqui. Ela já não é mais obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. E isso foi por causa das denúncias? Não sei. Não sei. Isso é por causa daquilo que nós estamos falando? Não sei. Mas, como eu disse, a verdade, ela é falada para todos. E a verdade, ela alcança todos. Mas somente aqueles que não aceitam viver na mentira, é que vão para a verdade. E o que eu falei para vocês já há um tempo atrás. Um dia ela iria saber. De uma forma ou de outra. Pode até ser que dê desculpa, dizendo que a Igreja Universal isso, a Igreja Universal aquilo. Mas um dia ela vai saber quem são os líderes da instituição. Diz assim, ó. Tem uma mensagenzinha que um pastor mandou. Olha só o que Andressa Uraque postou nas suas redes sociais. Falando que entregou o uniforme de obreira. Ela foi levada, levantada, com mágoa no coração. Se fosse um pastorzinho que tivesse levantado ela de obreira, já era. Iam falar que não tem visão e que ela não, e que ele não detectou isso. Mas não, é só ela. Mas não é só ela não. Tem um monte de obreiro evangelista assim, com mágoa no coração e com muito sentimentalismo. Deixa eu passar para baixo aqui. E vamos ler o que Andressa Uraque postou nas suas redes sociais. Tá bom? Andressa Uraque oficial. Amo, respeito e sou grata à Igreja Universal. Nela conheci Jesus. Fui curada dos vícios, da depressão e da síndrome do pânico. Me estenderam a mão quanto mais eu precisei. Uma coisa que não soa hipócrita. O que eu prego eu vivo. Como sou uma pessoa pública e não escondo de ninguém o que eu vivo. Estou lutando contra uma mágoa e como tenho temor com Deus e a obra de Deus, estou entregando o meu uniforme de obreira. Não me sinto digna de ajudar ninguém nesse momento. Então, só peço que ore por mim, para que Deus tenha misericórdia da minha alma e que eu consiga perdoar e me manter salva. Continuarei como membro da igreja, pois amo essa instituição, porque nela encontrei Jesus. Bom, não vou entrar no âmbito da questão, no X da questão, de ter Jesus lá ou não ter Jesus lá. Você sabe o meu pensamento, você já sabe o que eu falei, porque aonde existe mentira, aonde existe engano, aonde existe corrupção, não existe o Espírito. O Espírito, o Criador, não se faz presente. Ponto. Aí você, você faz o julgamento que você quiser. Tem pessoas que são sinceras, tem membros, os membros, assim como a Andressa. Eu não tiro a sinceridade dela, porque um dia também foi assim, um dia também foi assim. Um dia eu acreditei piamente naquilo. Saí de pastor e continuei como membro da instituição. Por anos, por anos, eu continuei. Querendo achar, dentro de mim eu achava, não, não posso mostrar para ninguém, a nudez da igreja, a nudez da igreja, eu não posso mostrar. Eu não posso mostrar para as pessoas, que o pastor que está lá dentro é cobrado, por toda a oferta que ele arrecada. Quando tem consagração de dízimo, ele é cobrado pela consagração do dizimista. Quanto que deu na consagração? Quando tem uma fogueira santa, ele é cobrado pela fogueira santa. Se deu, se na anterior deu 30 mil, tem que dar 60 mil. E se não der 60 mil, ele perde tudo. Quer dizer, na minha cabeça eu tinha que o membro não podia saber daquilo. O membro não podia saber que aquilo ali é meramente financeiro. A questão dentro da instituição, da igreja universal do reino de Deus é meramente financeira. O pastor é um arrecadador da instituição. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver. Quer dizer, eu tinha a inocência que tudo o que eles faziam era de Deus. Eu era um pastor, era cobrado pelo que eu arrecadava, assim como numa empresa, se você não produzir, você não fica. se você não der lucro para a empresa, você não fica. Assim é o pastor da igreja universal. Quer dizer, eu tiro na minha cabeça aquilo ali que eu não podia mostrar para as pessoas, as pessoas não podiam saber. Porque senão o diabo ia pegar elas. Quer dizer, eles botavam na minha cabeça que as pessoas não poderiam saber da verdade. As pessoas não poderiam saber da verdade. e assim está a Andressa. Ela pensa, ou ela está acordando e vai saindo aos pouquinhos, não sei, não posso julgar, não posso falar também nada, né? Mas, tem também a questão que ela é inocente. Que ela pensa que realmente aquilo ali é de Deus. E isso a gente não pode julgar ela. Mas o que eu disse lá atrás, e reitero, né? Eu ratifico aqui. Ratifico aqui. Um dia ela iria sair. Ela iria acordar. Isso é nítido. Isso é nítido. E como disse o próprio Renato Cardoso na sua pregação de domingo agora, de domingo, nesse domingo, ele disse que tudo, tudo, tipo, Romualdo, vamos falar os nomes de novo. Romualdo, Antônio Moraes, o João Bengala, da Lamborghini, esqueci o nome da Lamborghini, o Formigão, né? E tantos outros, tantos outros que saíram, assim como o Gerson Cardoso, que tem esquema com a instituição, a gente sabe disso, né? A gente sabe. Quer dizer, todos esses, o... Essas situações, é bíblica, segundo ele. É bíblica, porque tem que acontecer isso pra mostrar que as pessoas que tiveram 30, 50 anos dentro de uma instituição, ela sai pra mostrar que ela não fazia parte, ela não é de Deus. É, gente. Então, Andressa, bota tuas barbas de... Ah, não, tu não tem barba, né? Bota teus cabelos de molho, então, que, com certeza, ou eles vão, eles vão atrás de ti e te bajulando pra você ficar, pra você não sair, ou eles vão falar muito mal de você, assim como falam de nós, que falamos a verdade, mostramos a verdade e não temos medo dessa verdade. Eu peço a você que está chegando agora aqui no canal, que se inscreva, que nos ajude no compartilhamento, que ative as suas notificações, dê um crédito ao canal. Nós temos que mostrar pra esse mundo a verdade que está oculta, que eles estão escondendo as pessoas. E como eu disse, durante anos, eu achei que essa verdade, ela não poderia ser mostrada pro povo. O povo não poderia saber a verdade, mas isso, eles colocaram aqui dentro. Mas hoje, estamos aqui, mostrando pra vocês quem são os falsos profetas. Mostrando pra vocês, expondo as vísceras dos falsos profetas da atualidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Andressa, Deus abençoe você também, abençoe a sua família, um forte abraço e até o próximo vídeo.